Eu tô lançando essa nova, vai pra tropa do chocolate Mano chocolate, fumando chocolate Solta o chocolate, libera o chocolate Solta o chocolate, libera o chocolate Porque os criaque da guasse, já tá tudo com saudade Solta o chocolate, libera o chocolate Solta o chocolate, libera o chocolate Os criaque do Calandu, vai te dar coça de pau Solta a tropa do CH, só menor profissional E se tu tá procurando, novinha tu vem sentando No baile do Juninho, moeda tá te esperando No baile do Juninho, professor tá te esperando No baile do Juninho, Dino Mulão tá te esperando No baile do Juninho, Borora tá te esperando No baile do Juninho, o Lourinho tá te esperando Novinho tá te esperando, Xoxota tá te esperando O Fera tá te esperando, o Oclim tá te esperando Novinha do Calandu Eu tô lançando essa nova, vai pra tropa do chocolate Solta o chocolate, libera o chocolate Solta o chocolate, libera o chocolate Vai, solta o chocolate, libera o chocolate Vai, solta o chocolate, libera o chocolate Os criaque do Calandu, vai te dar coça de pau Solta a tropa do CH, só menor profissional E se tu tá procurando, novinha tu vem sentando No baile do Juninho, moeda tá te esperando No baile do Juninho, professor tá te esperando No baile do Juninho, Dino Mulão tá te esperando No baile do Juninho, Borora tá te esperando No baile do Juninho, o Lourinho tá te esperando Novinho tá te esperando, Xoxota tá te esperando O Fera tá te esperando, o Oclim tá te esperando Novinha do Calandu